Música Beleza, tudo bem, hoje o Tu Já Viu apresenta pra vocês esta maravilha que eu acabei de receber Se chama Mundo Paralelo, Aventura e Ficção, O Insólito e o Fantástico em Quadrinhos Vocês reparem que, de cara, ela tem uma impressão de nível Essa letra aqui, Mundo Paralelo e o resto do título, todo impresso num prateado purpurinado Cara, olha, de muito bom gosto Essa revista é de autoria do amigo Walter Clatu Ele que reuniu uma galera de brasileiros de primeira pra fazer, olha, praticamente 150 Tem quase 150 páginas de muita aventura, ficção científica E eu recomendo pra vocês essa publicação completamente independente A edição número 1 de 2016, então do editor Walter Clatu Em colaboração com Edson Simão Júnior, Ilma de Moraes e Rogério Rocha Ela é uma revista toda impressa em preto e branco Impressa num papel de qualidade E trazendo traços completamente variados, histórias completamente diferentes Como eu falei, né? Ela tem uma gama de artistas nacionais bem diversos, bem diferentes Mas cada um bastante talentoso Não vai dar pra chamar a atenção aqui de tudo que tem nessa revista Mas eu vou dizer pra você, por exemplo Que nós temos aqui, além de vários roteiros assinados pelo Walter Clatu A gente também tem arte de Mozart Couto Olha só, tem textos aqui, tem texto de Jean Danton Então é uma galera muito bacana Eu vou focar em algumas histórias, assim, que me chamaram Todas são legais, mas tem algumas que me chamaram a atenção Tem uma que você vai gostar muito Que é o Velho Bunco O Velho Bunco tem arte de Rodrigo Rosa E o texto do Walter Clatu É uma história de samurais Não vou contar aqui o que acontece Mas é uma história de samurais Que tem um desfecho completamente surpreendente E você não imagina como é que vai ser o final dessa história E um material muito legal que tem aqui É Volcânia Blues De Gabriel de Matos Texto de Gabriel de Matos Arte do Rick Milk Eu gostei muito da ideia dos caras, né De botarem uma banda pra fazer show Eles são transportados num ônibus super moderno Uma parada super legal E eles vão fazer show dentro de uma cratera super antiga Então achei essa história também muito legal E tem também Macarius Com o roteiro de Nando Alves e arte de Júlio Brilha Que conta a história de um cara que teve o seu DNA alterado quando era pequeno E na verdade ele ganhou super poderes Ganhou poderes especiais E tem as outras que eu falei Eu tô aqui dando uma rápida folheada Nessa aqui, olha O Sol Negro De Eduardo Cardenas Criação, roteiro e desenhos O traço é muito europeu Já em Lupe Com o roteiro de Stefano Robert E arte de Caio Majado Mostrando as desventuras, né De uma família que é assolada por vikings Por índios peles vermelhas Que simplesmente se materializam na casa deles, né Então é violenta ter essa história Mas ela tem uma ideia muito original E eu gostei muito de Lupe Mais uma que você encontra aqui Na Mundo Paralelo Aventura e Ficção E eu tenho que fechar esse Tu Já Viu Apresenta Dizendo que eu acho que essa revista tem muito a ver Com aquela antiga Metal Rurlan Lembram da antiga Metal Rurlan Que acabou virando Heavy Metal lá nos Estados Unidos Pois é Mas a essência dessa revista, na minha opinião É resgatar aqueles bons tempos da Metal Rurlan Claro, né Fazendo uma coisa adaptada à nossa realidade Trazendo artistas brasileiros Mas é isso, uma diversidade de estilos muito grande É o que a gente encontra nessa revista Que tem muita ficção científica Histórias fantásticas E eu recomendo, então Mundo Paralelo Aventura e Ficção Nas melhores lojas especializadas Comprem, comprem, comprem Mundo Paralelo Aventura e Ficção Mundo Paralelo Aventura e Ficção Mundo Paralelo Aventura e Ficção Mundo Paralelo Aventura e Ficção